Uma década e meia, mais ou menos, nós trabalhamos a mulher representando a família que é quem melhor representa. É interessante, Carlos, porque a mulher é a pessoa mais sofrida da sociedade que chega ao imprede. Ela não é elogiada, ela não é acreditada, ela não é bela, ela não é... Ela recebe violência corporal do seu parceiro, quase na sua totalidade. Gente, nós estamos nesse século e o machismo acha que é normal o parceiro bater nessa mulher e ela sofre violência. Não estou nem falando na violência da palavra, violência emocional, psicológica, estou falando na corporal, na física. Então, essa mulher que chega para a gente e diz, não, doutor, não sou capaz de fazer nada de boa na sociedade. Que mulher é essa? Que autoestima é essa que está lá embaixo? E o que vai ser dessa criança? Pois é. O que é que ela faz com essa criança? Ela não tem nenhuma vínculo com o seu filho. Aí você diz, não tem não? Como é que uma mãe não tem vínculo com o seu filho? Na miséria, não tem. A sociologia mostra que o comportamento do miserável é muito próximo, é muito semelhante ao comportamento do sobrevivente. Então, o sobrevivente não cria vínculo com ninguém. Sobrevivente, o nome já está dizendo. É. Tanto que essa mulher, Carlos, ela tem que ser trabalhada por imprede. Eu acho que é uma das coisas mais lindas que o imprede faz. produzir, criar, gerar e fortalecer um vínculo entre mãe e filho, através de uma tecnologia social que chama-se MISC. M-I-S-C. E o MISC é apoiado em oito princípios e três linguagens. Então, através disso, depois de alguns meses que ela é trabalhada em dois laboratórios, ela e a criança, junto, depois de alguns meses, começa a criar vínculo. E depois de gerado o vínculo, essa criança é cuidada, essa criança é amada, essa criança tem porto seguro, está entendendo? É impressionante. É um resgate da família, né? É um resgate imenso. Mas a gente, também olhando a família, a gente passou a ver que essa mulher não tem uma profissionalização. O marido dela também não tem. Ela não tem. Como ela diz, eu não sou capaz de fazer nada de útil. Ela não tem condições de fazer uma faxina que ela não sabe limpar. Ela não tem condições de trabalhar numa empresa que ela não sabe se expressar. Nem ler, talvez. Ela não sabe se vestir. Ela não sabe fazer sua higiene. A mulher, quando chega no imprede, que entra nas nossas salas, que lá tudo é permeável para ele, faz reunião. E na minha sala, eu já tenho um bom ar no armário, quando sai para pôr o bom ar, porque ninguém aguenta. Aquela é a família. Então, meu Deus, são nossos irmãos, pessoas iguais a gente nesse nível. São pessoas que vêm cobertas de mulambo, né? Então, é uma coisa, assim, muito impressionante. São pessoas que não sabem comunicar suas necessidades. É muito comum bater na porta, entrar em reunião, e elas querem ir a um banheiro. Elas não perguntam onde é que tem um banheiro. Elas abrem uma porta, não importa quem esteja dentro, ela diz o que é que quer fazer no banheiro com as palavras mais pesadas do mundo. Choca. Choca todo mundo. Ela não pode trabalhar numa empresa. Ela não tem condições de trabalhar em equipe, que é uma discordância, é um empurrão, é uma cotovelada, né? Então, essa mulher passa o primeiro ano dentro do IPRED, em todas as áreas de trabalho do IPRED. Todas que você imaginar. A limpeza, a recepção, a cozinha. Todas as áreas passam mães. Para quê? Para ser mão de obra barata? Muito pelo contrário. Faz o serviço ficar mais lento. Faz eu ter que ter mais funcionários. O IPRED tem funcionários de carteira assinada que cobrem todas as suas atividades. Ela recebe, assim como a gente recebe um estudante de medicina dentro de um hospital, o IPRED recebe em seu serviço uma mulher que, no futuro, vai estar no mercado de trabalho. Não adianta, como nós erramos muito, colocar essa mulher dentro de um curso de profissionalização. Nós abrimos uma escola e hoje somos uma das maiores escolas de profissionalização do Estado do Ceará dentro do IPRED. Quase ninguém sabe disso, né? O pessoal sempre sabe que o IPRED é lugar de engordar menino magrelo. É muito mais do que isso, né? Então, o IPRED... Uma excelente oportunidade aqui, exatamente. De colocar uma escola profissionalizante que nós criamos. E vocês conseguiram criar um banco de empregos para isso? As empresas parceiras que buscam... É muito interessante. Isso aí são oportunidades que vão surgindo. Por exemplo, uma que nós já temos, eu nem sei há quantos anos, tem muito tempo já. Uma parceria maravilhosa com o SENAC. O SENAC é muito sério. É muito... Tem uma certificação de peso. Então, eu não vou dizer que todos os nossos cursos são do SENAC. Porque nós temos cursos próprios, financiados por projetos. Nós temos cursos de diversas universidades lá dentro. E os nossos cursos profissionalizantes, então, se apoiam em quatro áreas. A área da zeladoria, a área de corte e costura, a área de estética e a área da gastronomia. E isso leva, hoje, com especialização, é muito grande. Eu me lembro muito bem, quando era pequeno, que quem dizia, vou fazer um curso, não era de gastronomia, era de culinária, que chamava. Fazer um curso de culinária, a pessoa, quando terminava o curso de culinária, sabia fazer um almoço, sabia fazer a sobremesa, sabia fazer um curso meu, um caldo, uma sopa, um sanduíche. Hoje não, hoje o curso é só de sanduíche, curso só de torta, curso de pizza, curso de talgadinhos, curso de comida de rua, que é o que as mães buscam mais. Então, nós temos hoje o SENAC conosco, mas nós temos pessoas, pessoas físicas, lindas. A humanidade é cheia de pessoas lindas, Carla. É porque o que não é bonito, aquele que incomoda, incomoda tanto que a gente pensa que um vale por vinte, aí você pensa que tem um batalhão, tem não, nós temos um batalhão de gente boa.